Olá, bom dia, bom dia Bruna, bom dia Paulese, Gabriela, Luana, Antônio, Murilo, Gustavo, Vitória. Pessoal, vamos ligar as câmeras, por favor, a escola tá solicitando que vocês liguem, aí a tia pede, alguns ligam, outros não. Vamos, por favor, ligar as câmeras. Já podem ir anotando aí o nome de vocês e a palavra presente no chat, né? Bom dia, meu amor. E aí, Gustavo, tudo bem? Davi, bom dia. Bom dia. Bora, povo. Pessoal, hoje nós vamos precisar... Bom dia, meu amor. Ó, hoje nós vamos precisar do caderno de atividades suplementares e do livro, tá? Então, quem não tá com os dois aí, providencie pra tia, por favor. Gabriel, quem enche? Vamos, gente, Théo, vamos abrir, por favor, as câmeras aí. Antônio, obrigada, Théo. Tinha, é, daqui um minutinho eu vou ligar, tá bom? É que eu só vou beber água. Que saudade, Gabi. Sempre só naquela fotinha. Bom dia, gente. Bom dia. Aqui, eu tô aqui na rostra de uma sua voz. É. Vai, Théo, tá assistindo aula, né? Que coisa boa. Vamos lá, onde a gente já tá encontrando? Ana Luísa. Tô esperando, nós estamos com 20 participantes. Eitor, tava com saudade, Eitor. É porque eu tava viajando com minha mãe lá pra chácara. É, meu amor. Vamos lá. Gente, alguém viu o cara pedido? Pessoal, lembrando aí, nosso chat é pra conversar com a tia e pra vocês colocarem o nome de vocês e a palavra presente. Mais nada, tá bom? Então, se quiserem tirar alguma dúvida, podem tirar pelo chat ou gravar o microfone, que aí a gente vai trabalhando em grupo, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de todos, certo? Outra coisa, vou pedir pela última vez, a escola vem nos pedindo que vocês vissem as câmeras. Então, por favor, liguem, nós vamos agora analisar uma atividade que eu pedi lá do Caderno e Suplementar, página 18 e 19. Peguem pra mim, página 18 e 19, vou compartilhar com vocês agora. Todo mundo tá tendo acesso a ela ali. Sim, calma. Tudo bom? Cadê? Cadê o papel? Vou. Aí eu pedi da número 5 a número 10, não foi isso? Sim. Beleza. Por que é que eu pedi essas atividades do capítulo anterior, que nós estávamos estudando transatividade verbal? Por que vocês vão perceber... Desculpem. Vocês vão perceber que a transatividade... Você vai comer aqui? Que está diretamente ligada, pessoal... Tá bom, então eu vou estudar. Espera aí, gente, eu tenho que comigo e microfone... Não, eu vou estudar lá fora. Tem gente aí com o microfone ligado, tá atrapalhando. Pessoal, vamos lá. Então, no caderno de atividades, eu pedi da número 5 até a número 10, por quê? Porque está diretamente relacionado à transitividade verbal, que é o que nós estudamos no capítulo posterior a esse, certo? Então, na número 5, eu peço a vocês o seguinte, todo mundo localizou? Caderno de atividades, página de... Ei, Fernanda, bom dia! Bom dia, Carla! Então, estou passando, né, para desejar aí um dia maravilhoso para todos vocês. E aproveitar, tia Fernanda, pedir os nossos alunos para ligarem as câmeras. Pois é, Carla, eu já pedi hoje pelo menos umas quatro vezes. Alunos, a gente precisa dessa interação. E o professor vendo vocês é outra dinâmica. Então, por favor, a escola tem pedido, né, a gente também tem interagido com as famílias para que vocês fiquem interagindo com a câmera ligada, tá bom? É uma nova orientação da escola, para que a gente tenha uma aula bem produtiva, bem bacana, tá certo? Pois é, Carla, eu já pedi... E aqui, se eu olhar, vai ver que está embaixo. Está bom, tia Fernanda? Está bom, amor, obrigada! Beijo para todo mundo! Beijo, tchau! 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 Pessoal, como vocês viram, né, são normas da escola, então, por favor, liguem as câmeras, ok? Apesar de tudo, ainda tem gente com câmera desligada, mas vamos lá. Na número cinco, na número cinco, eu pedi a vocês o seguinte. Relembrando o que você tem estudado sobre tipos de predicado, assinale o trecho a seguir em que há um verbo de ligação. Vamos lá, verbo de ligação, para quem não se lembra, é um verbo que indica... Indica... Indica o quê? Indica o quê? Que se o predicado é nominal, é um verbo de ligação. Verbo de ligação indica estado, lembram? É aquele que vai fazer com que o predicado seja nominal. Isso aí. Então, verbo de ligação é o verbo que indica estado. Se alguém se esqueceu, pode anotar aqui. Aí vamos à primeira oração. O seu gesto amoroso me humilhou e perfurou meu coração. Humilhar e perfurar indica estado ou indica ação? Ação. Ação. Indica ação. Para quem está entrando agora, caderno de atividades, página 18, atividade número 5. Na letra B. Como rejeitar? Gesto tão delicado. Rejeitar. Quando você rejeita alguma coisa ou alguém, você está praticando o quê? Uma ação. Então, nem na letra A, nem na letra B tem verbo de ligação, certo? Na letra D, nós temos... Na letra C, nós temos... Remoendo-me de raiva e sorrindo. O que é remoer, gente? Remoer é quando a gente está com muita raiva. Ação. E ao mesmo tempo aqui, ele está falando o quê? Sorrindo, certo? Ele está remoendo. É como se isso estivesse mexendo com ele. Nessa questão de mexer, é ação ou é estado? Ação. Beleza. Beleza. Ação. Então, aqui, os rostos são objetos oníricos. Esse são pertence ao verbo ser e, portanto, ele é o verbo de ligação. Ok? Então, a alternativa correta aqui é a letra D. Até aí, alguma dúvida? Não. Prosseguindo. Na sintaxe, predicado verbo nominal, vocês podem até gripar isso aqui. Predicado verbo nominal é aquele que apresenta dois núcleos. Um verbo de ação e também um nome que é o que nós chamamos de predicativo. Lembra? Assinale as alternativas. As alternativas, então, tem mais de uma, em que aparece o predicado verbo nominal. Beleza. Para ser verbo nominal, gente, eu tenho que ter um verbo transitivo ou intransitivo e tenho que ter um predicativo, certo? Ok? Beleza. O cronista narrou a história saudoso. Vamos lá. Narrar é um verbo que indica ação. Então, beleza. Ele narrou o quê? A história. Então, em narrou, eu tenho um verbo transitivo direto. A história. Objeto direto. E salvoso é característico de cliente. Do cronista. Do cronista. Do cronista, muito bem. Se saudoso é característica do cronista, eu tenho, então, um verbo que indica ação e tenho também um predicativo do sujeito, certo? Então, eu pergunto, esse predicado é verbo nominal ou não? É. É ou não é? É. É. Beleza. Então, nós vamos dar sinais. Alguma dúvida por aí, gente? Não. Seu microfone tá ruim. É, eu tô percebendo que tá ruim. Vamos lá. Melhorou? Sim. Beleza. A jovem cumprimentou o leitor de rostos com um sorriso. Ela cumprimentou. Beleza. Cumprimentar é um verbo que indica ação. Cumprimentou quem? O leitor de rostos com um sorriso. Aqui, tem característica pra uma jovem? Tem. Característica pra jovem? Tem ou não tem, turma? Pessoal, vamos lá. Tem, com sorriso. Ó, a jovem cumprimentou. Cumprimentou quem? O leitor de rostos. Com um sorriso. É a mesma coisa que eu estivesse falando que ela estava sorrindo. Não é isso? Então, cumprimentou o leitor de rostos sorrindo. Não é isso? Então, com um sorriso, tem valor de quê? De predicativo do sujeito. Então, eu tenho, cumprimentou o verbo transitivo direto. O leitor de rostos, o leitor de rostos, objeto direto, com um sorriso predicativo do sujeito. Então, esse aqui também é verbo nominado. Combinado? Vamos lá. Após a chamada da melhor idade na sala de embarque, ele esperou o sossegado próximo anúncio. Vamos analisar com carinho aí o verbo. Após a chamada da melhor idade na sala de embarque, não tem verbo aqui. Então, qual é a oração que eu vou olhar? Ele esperou sossegado o próximo anúncio. Ele, sujeito, esperar, verbo que indica ação, não é isso? E sossegado, característica de quem é ele? Ele. Ele. Então, a letra C também é verbo nominal? Também. Podem assinalar. Então, nós assinalamos a letra A, a letra B e a letra C até agora. Certo? Sim. Na letra D, nós temos o seguinte. Os jovens brasileiros desconhecem os direitos dos idosos. Os jovens brasileiros é o sujeito. Eles desconhecem o quê? O direito dos idosos. Então, tem característica para os jovens brasileiros aí? Não. Se não tem, não tem predicativo do sujeito, não pode ter predicado o verbo nominal. Ok? Cada idade é um desafio. Cada idade é o sujeito. É, é verbo de ligação, um desafio característica de cada idade. Só que aqui é verbo de ligação. Então, esse predicado seria o quê? Nominal e não verbo nominal. Tudo bem? Então, nós marcamos as três primeiras. Até aí, alguma dúvida, turma? Não. Ótimo. Se houver, podem me perguntar. Combinado? Vamos lá. Deixa eu mexer essa tela aqui que eu vejo vocês. Só jogar um pouquinho para cima. Vamos lá. Ótimo. Da nova, eu não entendi o que era para fazer. Agora, quando eu vejo naquilo, eu me acho burro. Ah, vamos lá. Identifique no texto a seguir uma oração com predicado verbo nominal. E transcreva, ou seja, escreva aqui nessas linhas. Depois, identifique os seus núcleos. Então, a primeira coisa, nós vamos analisar os verbos. Grifem comigo os verbos. Em seus textos, Rubem Alves, geralmente retrata. Retrata é um verbo. Podem gripar. Retrata o quê? Temática simples do cotidiano. Beleza? Por sua vez, os seus leitores leem, leem é verbo, as crônicas encantados, a tal, o cotidiano sempre tem, tem é verbo, a sua beleza. Combinar, localizei todos os verbos. Mas, para ser predicado verbo nominal, eu preciso de um verbo que indica a ação e que tenha uma característica para o sujeito. Então, aqui, qual é a oração dentro desse trecho? Que tem um verbo transitivo e que tem também um predicativo do sujeito. Qual é? Os seus leitores leem as crônicas encantados. Essa aí é a oração que corresponde ao predicado verbo nominal, tá? Vou explicar por quê. Vamos lá. Pessoal, lembram daquelas setinhas que eu coloco no quadro? Olha aqui como é que eu faço a chave de correção. Eu vou puxando as setinhas e vou escrevendo, certo? Vocês vão fazer a mesma coisa. Peguem aqui, leem, é o verbo. Então, puxem uma setinha e escrevam V aí pra ti. É o verbo. Aí eu pergunto a vocês, quem é que leem as crônicas encantados? Os seus leitores. Os seus leitores. Isso aí. Então, os seus leitores é o sujeito. O núcleo do sujeito pode circular. É leitores. É núcleo do sujeito, certo? Se eu só tenho um núcleo, o sujeito é simples. Então, puxem uma setinha e escrevam sujeito simples. Heitor, presta atenção, Heitor. Ah, tia, que meu pai tava querendo entrar aqui. Então, os seus leitores é sujeito simples. Combinado? Então, os seus leitores leem. Leem o quê? Quem lê, lê alguma coisa. Combinado? Combinado. Verbo transitivo direto, certo? Verbo transitivo direto. Esther, tá anotando, Esther? Verbo transitivo direto. Pegando o lápis aqui que tá no fundo. Porque a perguntinha é o quê? Verbo transitivo direto. Gente, eu tô observando aqui, tem muito aluno com a câmera desligada. Tem aluno que está com problema na câmera, tudo bem, eu vou informar a escola. Mas a Carla já entrou hoje na nossa aula e pediu que todos ligassem as câmeras. Então, por favor. Pessoal, beleza. Leem. Leem é um verbo transitivo direto. Porque a perguntinha é o quê? Entre o verbo e o complemento, tem preposição? Troquem crônicas por contos. Leem o quê? Os contos. Então, não tem preposição. Esse as não pode ser preposição. Combinado? Leem o quê? As crônicas. Então, as crônicas, puxem uma setinha e escrevam o objeto direto. Aí, me respondam o seguinte, encantados. É característica de quê? Leitores? Leitores. Os leitores. Se é característica dos leitores encantados, puxem uma setinha, vai ser o quê? Encantados vai ser o quê, turma? Pedicativo do sujeito. Pedicativo do sujeito. Então, aí, nós pedimos uma oração que tivesse predicado o verbo nominal, não é isso? Se nós pedimos uma oração que tenha predicado o verbo nominal, ela está aqui. Por que que tem predicado o verbo nominal? Porque tem o verbo que indica ação, que é um verbo transitivo, e tem também o predicativo do sujeito. Além disso, o enunciado... Alguém quer me perguntar alguma coisa? O que é, Vitória? Desculpa dizer você, mas as crônicas é objeto direto? Sim, senhora. Isso aí. Obrigada. Então, nós temos verbo transitivo direto no LEM, nós temos objeto direto nas crônicas, e nós temos predicativo do sujeito no encantado. No predicado o verbo nominal, eu tenho dois núcleos. Quais são os núcleos? O verbo e o predicativo. Então, eu quero que vocês circulem e coloquem núcleo no verbo e no predicativo, porque é isso que está pedindo aqui no enunciado. Tudo bem? Combinado? Posso prosseguir, né? É porque, pergunta aqui, ó, depois, pede, né? Pergunta não, ordena. Depois, identifique seus núcleos. No predicado o verbo nominal, eu tenho dois núcleos. Eu tenho o verbo e eu tenho o predicativo. Então, vocês vão ter que gripar os núcleos, circular os núcleos pra mim. Núcleo, verbo e encantados, predicativo. Tudo bem? Aí, na número oito, na número oito, eu peço a vocês o seguinte. Nas orações a seguir, escreva V pra predicado verbal, N pra predicado nominal, N pra predicado nominal e VN pra predicado verbo nominal, certo? Então, vamos lá. Relembrando, qual é a característica do predicado verbal? Lembram daquele esquema que eu mandei pra vocês? Daquele mapa mental? No predicado, no predicado verbal, ele tem um verbo que indica ação, sentimento, acontecimento, mas ele não pode ter predicativo. Ele só tem um verbo de importante, ok? No predicado nominal, eu tenho a estrutura verbo de ligação mais predicativo do sujeito, ok? No predicado verbo nominal, eu tenho um verbo que indica ação e tenho também um predicativo, portanto, dois núcleos. Vamos analisar um a um aí comigo. O autor levantou-se perturbado. Qual é o verbo? Levantou-se perturbado. Levantou-se. 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 Levantou-se é o verbo. Aí tentem compreender comigo. Quem é que se levantou-se perturbado? O autor. O autor. Então, eu tenho o sujeito, eu tenho levantar. Levantar indica o quê? Ação. Ação. Então, beleza, é um verbo que indica ação. Eu pergunto pra vocês. Vamos além do que tá pedindo aí. Eu pergunto pra vocês. Ele tem complemento, ou seja, ele tem objeto? Tem. Objeto. Tem? Não. Não. Então, ele seria o quê? Um verbo intransitivo. Porque ele não tem objeto. Mas, Vitória, ele tem o quê? Perturbado é o quê? Característica de quem? Autor. Autor. É, então, você achou que isso aqui era um objeto, mas é um predicativo do? Sujeito. Sujeito, entendeu? Agora, meu amor? Por isso que esse verbo é intransitivo. Porque ele não tem objeto. Verbo intransitivo não tem objeto. Ele vai ter um advérbio ou um predicativo do sujeito. Então, se nessa oração eu tenho um verbo que indica ação e eu tenho também um predicativo do sujeito, eu pergunto a vocês. Eu tenho dois núcleos? Tenho. Se eu tenho dois núcleos, que letrinha eu vou colocar aqui? Z, Z, N, V. Z, N, predicado, verbo nominal. Muito bem. Agora, vamos à letra B. O metrô estava cheio. Estava, indica, estado. O nome já fala, estava. Indica o quê? Indica estado. Se indica estado, é um verbo de? Ligação. Perfeito. Verbo de ligação. Cheio é característica do? Metrô. Aí eu pergunto a vocês, se eu tenho a estrutura, sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito, que tipo de predicado eu tenho aqui? Nominal. Nominal. Estão arrasando. É isso que eu quero. Vamos lá. Letra C. Segurei-me, 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 num balaústre sem problema. Me segurei. Me segurar, indica o quê? Ação. Ação. Aí eu pergunto, tem característica pro eu em algum lugar aí? O quê? Não. Então, eu só tenho como núcleo o quê? O verbo. Não é isso? Se eu só tenho o verbo como núcleo, que tipo de predicado eu tenho aqui? Predicado verbal. Verbal. Muito bem. Pessoal, estão compreendendo ou ainda tá tendo dúvida? Tia Fernanda precisa retornar alguma coisa aqui? Tia, tia. Oi? Repete o primeiro, por favor. Repete não. Qual é a resposta do primeiro mesmo que eu esqueci? É, Ana Júlia? É, eu. Verbo nominal. Tá. É verbo nominal. Sabe por quê, Ana? Porque eu tenho um verbo de ação e eu tenho um predicativo do sujeito. Então, eu tenho dois núcleos. O levantar, que indica ação, e o perturbar, do que indica a característica do sujeito. Tá bom? Tá, obrigada, tia. De nada, amor. Vamos lá. Até agora eu falava predicado verbo nominal. Não, é verbo nominal da palavra verbo e da palavra nome. Combinado? Vamos lá, então. Agora, na letra D, logo o sonho sugeriu uma crônica. O sonho sujeito sugeriu. Sugeriu o quê? Sugeriu o quê? Uma crônica. Então, eu tenho verbo transitivo direto em sugeriu e eu tenho objeto direto em uma crônica. Aí, eu pergunto, se eu tenho um verbo sugerir, ah, eu estou sugerindo a vocês que vocês participem, que vocês estudem. Então, eu estou praticando o quê? Uma ação, concorda? Sim. Se eu tenho um verbo que indica a ação e não tem o característica para sonho, eu só tenho como núcleo o verbo. Se eu só tenho como núcleo o verbo, que tipo de predicado eu tenho aqui? Verbal. Verbal. Ana Júlia, entendendo, amor? Tô, 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 tô. Beleza. A gente, o objeto é tipo, o objeto é o complemento do verbo? Sempre, sempre. Tá? Objeto, tanto direto quanto indireto, completa o sentido de um verbo transitivo. Então, sempre, quando a gente, por exemplo, perguntar, o verbo tem objeto, quer dizer que ele tem complemento? É, ele precisa de um complemento para fazer sentido. Porque, por exemplo, quando eu digo aqui, o sonho sugeriu. Sugeriu. Sozinho tem sentido? Sugeriu? Ok. Se eu não tiver o objeto, o verbo fica incompleto. Então, eu preciso dele para o verbo fazer sentido. Ficou bom? Entendi. Uhum. Beleza. Obrigada, Tia. Na letra E, o cronista sempre caminha atento. Caminhar, indicação? Sim. Claro, né? Indicação. Então, beleza. Caminha. É um verbo intransitivo, porque se eu dissesse assim, o cronista sempre caminha. Precisaria de um objeto? Não. 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 Não precisaria. Ele sempre caminha. Beleza. Então, é um verbo intransitivo. Só que aqui ao lado, em atento, eu tenho uma característica para o cronista, correto? Uhum. Então, qual é o nome disso aqui? É, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Perfeito. Então, eu tenho um verbo que indica a ação e eu tenho também o predicativo do sujeito. Quando eu tenho essas duas coisas, as duas coisas são núcleos. Se eu tenho dois núcleos, o predicado é verbo nominado. Tudo bem? Uhum. Beleza. Diana, não me dizia a... A é qual? A é, verbo nominal. Verbo nominal. Número nove. Vamos lá. Classifique os elementos das orações a seguir, como no exemplo. O cronista permaneceu feliz. Aí, aqui, gente, é uma análise sintática completa. Beleza? Completa. O cronista é o meu sujeito simples. Permaneceu é um verbo de ligação. Feliz é um predicativo do sujeito. Então, permaneceu feliz é um predicado nominado. Agora, eu quero a atenção total de todo mundo aí. Não sei. Tchau. Total. Olha só. Quando eu mexo o cursor, vocês estão vendo? Bem aqui? Quando eu mexo? Beleza. Então, agora, nós vamos fazer a análise sintática. Chegou um jovem casal amigo. Um jovem casal amigo chegou. Correto? Ou seja, qual é a complicação dessa frase? O verbo veio antes do sujeito. Tá. Grifei o verbo. Chegou. Grifem aí o verbo pra mim. Chegou. Aí, eu pergunto a vocês. Quem é que chegou? Um jovem casal amigo. Um jovem casal amigo. Esse amigo tá dentro do sujeito. Não dentro do predicado, tá? Então, um jovem casal amigo. Sujeito. Um jovem casal amigo. Sujeito. Chegou. É o meu verbo e também o predicado. Perfeito? Aí, dentro de um jovem casal amigo, qual é o núcleo desse sujeito? Jovem? Casal? Casal. Observem que um se refere a casal, jovem característica de casal e amigo característica de casal. Então, o núcleo do sujeito é quem? Casal. Podem colocar aí como núcleo. Se eu só tenho um núcleo, que tipo de sujeito eu tenho? Sujeito simples. Sujeito simples. Beleza. Aí, vamos analisar o verbo agora. Chegou. É um verbo que indica ação. Perfeito? Ele precisa de complemento, turma? Não. Não. Então, ele é o quê? Verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Gente, só um minutinho. Ah, uma banana, mãe. Não sei. Pessoal, vamos lá. Desculpem. É porque, às vezes, temos algumas interrupções aqui em casa, tá? Vamos lá. Então, chegou. 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 Dá pra ver aqui, tia. Tá, tudo bem. Pessoal, vamos lá. Chegou um jovem casal amigo. Um jovem casal amigo. Um jovem casal amigo. Chegou. Certo? Aí, vocês vão me dizer o seguinte. Chegou. É um verbo que indica ação e que não precisa de complemento. Então, ele é um verbo intransitivo. Ok? Se eu tenho um sujeito e um verbo intransitivo, um verbo que indica ação. Não tem o predicativo do sujeito, não tem o complemento. Que tipo de predicado eu tenho aí? Verbal. Verbal. Muito bem. Arrasaram. Predicado verbal. Agora, na letra B. Olhem o cursor mexendo aqui. Os dois pareciam apaixonados. Qual é o verbo? Pareciam. Pareciam. Perfeito. Aí, eu pergunto. Quem é que pareciam apaixonados? Os dois. Os dois é o sujeito. Então, coloquem aqui. Sujeito. Aí, qual é o núcleo desse sujeito? Dois. Dois. Perfeito. Dois é o núcleo desse sujeito. É um numeral que tem valor de substantivo. Dois é o núcleo. Se eu só tenho um núcleo, que tipo de sujeito eu termo? Simples. Simples. Sujeito simples. Tudo que não é sujeito será? Predicado. Predicado. Muito bem. Tudo que não é sujeito será predicado. Então, parecer apaixonado. Estavam apaixonados. Continuavam apaixonados. O parecer é um verbo de? Um verbo de? Um verbo de? Ligação. Ligação. Se indica estado, é um verbo de ligação. Muito bem. Então, coloquem DL aqui pra mim. Apaixonados. É característica de quê? Dos dois. Dos dois. Dos dois. Dos dois. Então, apaixonados é o que nós chamamos de predicativo do? Sujeito. Sujeito. Quando eu tenho a estrutura dentro do predicado, verbo de ligação, mais predicativo do sujeito, que tipo de predicado nós temos? Nominal? Claro. Parabéns. Nominal. Muito bem. Tô só com orgulho, viu? Onde você tá tipo assim? Uau. Você é uma pessoa muito legal. Eu gosto muito de você. Parabéns. Ah, que engraça. Eu tô elogiando de verdade, tá bom? Eu tenho muito orgulho mesmo. Tia. Os jovens e os idosos, gente, eu preciso acabar porque nossa aula faltam quatro minutinhos pra acabar. Os jovens e os idosos andam estressados. Qual é o verbo? Andam. Quem é que andam estressados? Os idosos? Os jovens e os idosos. Os jovens e os idosos. Então, os jovens e os idosos, tudo isso aqui é o sujeito, certo? Aí, eu pergunto, qual é o núcleo desse sujeito? Jovem e os idosos. Isso. Se eu tenho dois núcleos, que tipo de sujeito eu tenho? Composto. Perfeito. Sujeito composto. Tudo que não é sujeito vai ser... Predicado. Predicado. Então, andam estressados é o predicado. Aí, eu pergunto, esse verbo andar, ele tá no sentido de caminhar ou ele está no sentido de estar? De estar. Exatamente. No sentido de estar. Então, indique estado. Se indique estado, é um verbo de... Ligação. Ligação. Então, coloquem aqui. Verbo de ligação. E estressados é característica de quem? Dos jovens, dos idosos e dos idosos. Então, vai se classificar como? Predicativo do sujeito. Perfeito. Aí, quando eu tenho a estrutura, sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito, eu tenho um predicado... Nominal. Isso. Nominal. Vamos lá. Agora, hein? Pra finalizar, porque a 10 eu vou ter que fazer outro dia com vocês. O metrô saiu atrasado. Verbo... Saiu. Saiu. Quem é que saiu atrasado? O metrô. O metrô é o sujeito, o núcleo é o metrô. Então, eu tenho um sujeito... Simples. Simples. Ok. Sujeito simples. Saiu é um verbo que indica... Ação. Aí, quando eu digo pra vocês assim... O metrô saiu. Precisa de complemento? Não. 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 Então, ele é um verbo intransitivo. Isso. Porque não precisa de complemento. Ele é um verbo intransitivo. Todo mundo anotando aí. Ele não precisa de complemento. Portanto, ele é um verbo intransitivo. Certo? E aí, eu pergunto a vocês. Atrasado é o quê, gente? Tem uma característica de quem? Característica de quem? Metrô. Metrô. Se é característica do metrô, ele recebe a classificação de... Predicativo do sujeito. Perfeito. Então, dentro do meu predicado, eu tenho um verbo que indica ação e tenho também um predicativo do sujeito. Tenho dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, que tipo de predicado eu tenho? Verbo nominal. Verbo nominal. Perfeito. Predicado, verbo nominal. Meus amores, vamos lá. Eu tenho a número 10, que eu vou explicar. Na verdade, eu vou dar a resposta para vocês, para a gente não ter que voltar a isso. Na número 10, está pedindo o seguinte. As duas orações a seguir têm o mesmo sujeito. Transforme uma única oração com o predicado e o verbo nominal. Então, tem assim, o cronista e a garota do metrô olharam-se. O cronista e a garota do metrô estavam admirados. Como que isso aqui ficaria? O cronista e a garota do metrô olharam-se admirados. Ok? Então, o cronista e a garota do metrô olharam-se admirados. Aí, a gente transforma no verbo nominal. Meus anjos, vamos lá. Alguma dúvida? Não. Não. Podemos prosseguir. Vocês podem entrar em contato comigo. De vez em quando, algum aluno fala assim, Ai, tia, desculpa te incomodar. Não tem isso, tá? Podem me ligar. Podem mandar mensagem. Se tiver dúvida, eu vou responder. Eu vou retornar a ligação. Enquanto vocês precisarem de mim, eu estarei aqui. Combinado? Sim. Tá. Certo? Um beijo pra vocês. Tia, tia, tia. Tia. Ai, na banana, amém. Ah, Arthur, eu tô com pressa porque eu tenho que entrar em outra área. Beijo. Beijo. Fiquem com Deus e até quinta-feira que é a nossa próxima. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo, beijo.